Três direitos da trabalhadora grávida que eu duvido que você saiba. Primeiro, a grávida tem direito de parar o que estiver fazendo no trabalho para colocar as pernas para cima. É, isso mesmo, porque a pressão sanguínea do corpo é modificada com a gravidez. E é saudável, é importante que a grávida pare o que estiver fazendo, mesmo na hora do trabalho, e coloque as pernas para cima. Então, com isso, ela terá uma redução de sobrecarga na circulação das pernas, desinchando as pernas e sendo mais saudável para a grávida e para o bebê. Por isso, a grávida tem o direito, sim, de parar o que estiver fazendo na hora do trabalho e colocar as pernas para cima. Você sabia dessa? Segundo, se o banheiro feminino estiver interditado ou ocupado, a grávida tem direito a usar o banheiro masculino ou outro banheiro que tiver, porque a grávida, ela sofre pressão na bexiga e tem muito mais necessidade de urgência de fazer as suas necessidades por conta da gravidez. Então, ela tem, sim, esse direito de poder usar o outro banheiro. Terceiro direito, a gestante tem direito a ser mudada de função de trabalho na empresa, principalmente se a função atual for muito estressante ou sobrecarregar demais a grávida. Esse direito existe para que a grávida possa ter uma gestação, uma gravidez mais tranquila, assim cuidando melhor da saúde do bebê e da própria trabalhadora. Me diz aí, você sabia desses direitos? Se quiser saber mais direitos trabalhistas, entre outros, já segue o canal, tá bom? Muito obrigado, um abraço.